Com 12 etapas confirmadas, a Stock Car divulgou o calendário da temporada 2021 com abertura no autódromo de Tarumã em março. Confira! A Stock Car confirmou a realização de 12 etapas em 2021, a partir do dia 28 de março, quando o campeonato terá início na pista gaúcha de Veloparque. Duas das 10 etapas divulgadas serão futuramente apontadas como rodadas duplas, totalizando 12 provas na nova temporada. No mesmo comunicado, a categoria anunciou os locais propostos para as etapas de 2021, indicação que pode ser alterada em função da condição sanitária da região. Segundo a coordenação da competição, eles estão agindo com toda a cautela devido à atual situação, mas em função da necessidade de planejamento de equipes e patrocinadores, avaliam que é necessário indicar qual é a previsão com a ressalva que pode haver alguma alteração. Cada etapa vai exigir avaliação e aprovação da prefeitura local, sempre respeitando a classificação sanitária vigente na região. As etapas no formato rodada dupla terão seus locais definidos em breve pela Vicar. Entre as 10 datas, a última ainda não tem local definido. A intenção da Stock Car é terminar a temporada em Interlagos, como é tradição, mas devido aos compromissos do autódromo, ainda está sem confirmação. O comunicado também informa os locais e datas para as oito etapas da Stock Light, categoria de acesso da Stock Car. As provas acontecerão nos seguintes autódromos, Veloparque, Londrina, Interlagos, Goiânia, Cascavel, Curitiba, Santa Cruz do Sul e Velo-Titá. Legenda Adriana Zanotto